O jejum versus a restrição calórica, ele é bem diferente no nosso corpo. Por quê? Com a restrição calórica, a insulina, porque muitas vezes a gente vai restringir as calorias, mas vai comer fruta, arroz integral, a insulina vai estar alta, ela vai bloquear a queima de gordura, vai trancar. Com isso eu tenho mais perda de massa magra. Agora, com o jejum, a insulina fica baixa, então todo o backup de gordura, toda gordura que está armazenada no meu corpo, ela pode ser utilizada com fonte de energia. E a gente tem estudos que provam que em 4 dias de jejum, a taxa metabólica aumentou. Por quê? O corpo não fica preocupado, ele achou uma reserva aqui, que antes estava impossibilitada pela insulina alta. Tem também estudo que alterna jejum, dia sim, dia não, por 22 dias. E também teve a taxa metabólica mantida, mantida. Então, entendo, o nosso corpo está adaptado a oscilar entre o estado alimentado e o estado não alimentado. Certo, gente? Vamos pensar também na prática de exercício físico. Se você come o mundo, você vai conseguir pedalar por horas? Você vai conseguir performar muito na corrida? Não vai. Então, é muito bom quando você está adaptado a utilizar gordura com fonte de energia, porque ela tem um ótimo componente aeróbico, dura muito mais tempo e você quebra depois. E você não fica dependente de ficar fazendo intra, usando gel, mel, que causa muito desconforto. Então, quando você vai para a prova, os treinos já estão aqui, você já se preparou, porque você vem comendo comida de verdade. Então, eu quero que você entenda que quando eu faço jejum, mas quando eu como, eu como proteína adequadamente e tenho treino de força, não tem perda de massa magra. Não tem perda de massa magra. Então, o corpo, ele não é estúpido, gente. Ele não é estúpido de queimar massa magra e deixar gordura para trás. Então, o corpo, ele não é estúpido de queimar massa magra e deixar gordura para trás.